O céu que antes estava limpo, aos poucos, começa a se encher de nuvens, escurece e não demora muito para a chuva cair. A semana começou assim em Goiânia e em outras partes do estado. A tendência agora é diminuir as chuvas, mas ainda vamos ter sim, mais lá para o dia 29, 30, vamos ter previsão de chuva novamente, entrando maio com nebulosidade e com chuvas mais isoladas. Tem chovido tanto que o volume de água já bateu recorde. A média registrada para o mês de abril era de 130 milímetros. Depois da chuva que caiu na última segunda-feira, o registro é de 210 milímetros. Aliás, a chuva desta segunda deixou prejuízos. Os ventos chegaram a 70 quilômetros por hora e derrubaram árvores em pelo menos 12 bairros. A cobertura do terminal Bandeiras também foi arrancada. Foi tanta água que muitos carros boiaram. Esse caiu num bueiro, escondido embaixo da água que cobria ruas e calçadas. Paulo mora na Vila Roriz, um dos pontos críticos da capital. Ele conta que aqui os moradores convivem com medo. Quando chove, quem estiver passando ou estiver, sempre está alargado, não tem como andar na rua. E é de uma hora para outra que alarga? Na rua, alarga de uma hora para outra, porque pode ver que está cheio de água, altos e baixos e não tem como resolver. Alguns moradores organizam lixo para evitar que vá tudo para as bocas de lobo. Outros parecem não ligar para isso. O pessoal costuma jogar aqui? De tudo, de tudo. Entulho, de tudo joga. Resto de construção? Resto de construção. Tudo ele joga. E o que o senhor acha disso? Errado. Erradíssimo. A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa do município de Goiânia emitiu hoje um comunicado recomendando que durante as tempestades as pessoas fiquem em local seguro e evitem locais abertos, perto de árvores, placas publicitárias ou objetos que possam ser arremessados. Além disso, é importante não usar equipamentos elétricos ou telefone por causa dos raios e relâmpagos.